Eu sou o que eu quero ser, o seu dono E aquilo aí, as vezes, cai bem Eu tenho os meus secretos e planos O seu lado dá pra você, mas ninguém Eu tenho os meus secretos e planos Eu tenho os meus secretos e planos Amém. 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 Comodidade da você agora. Comodidade da você agora. Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora?